Olá pessoal, olha nós aqui de novo, mais uma semana, né? Estamos já na semana do dia das mães, então dizer pra vocês que foi fácil encontrar planta boa com preço bom, não foi. Uma loucura, uma loucura, uma loucura. Mas a gente conseguiu algumas coisas, tá? Então hoje eu trouxe algumas coisas assim, pra quem, com preço bem bacana pra quem tá começando e fazer a coleção, né? Pra ter alguma planta assim diferenciada, cor diferente, ou gripe. E trouxe também aquelas já formadas, bem completa, perfilada, maravilhosa, que é pra completar a coleção de cada uma de vocês. Então eu vou começar mostrando pra vocês algumas aqui, mas antes eu quero falar sobre o sorteio, gente. Domingo é dia das mães e nós faremos o sorteio dos três prêmios, tá? Pra vocês, todo mundo que tá fazendo compra, seja pelo site, pelo WhatsApp, só não pelo Mercado Livre, que aí eu não consigo controlar. Mas pelo site, pelo WhatsApp, esteja comprando adubo ou plantas, nós estamos participando do sorteio, tá? O primeiro prêmio são dez produtos daqui do Orquidário, incluindo uma Orquídea Florida. O segundo prêmio são seis produtos aqui do Orquidário, incluindo uma Orquídea Florida. E o terceiro prêmio são quatro produtos daqui do Orquidário, incluindo uma Orquídea Florida. Lembrando que nossos produtos são todos naturais e orgânicos. Nós não trabalhamos com produtos inorgânicos, venenos. Não, a gente só trabalha com produtos, assim, naturais mesmo, tá? Forma de pagamento. Eu não consigo dar o desconto no Pix. Consigo parcelar até três vezes sem juros, tá? Já ajuda bastante, já quebra bastante aí o valor das parcelinhas, né? Dá pra fazer uma comprinha até boa. E os preços, gente, apesar de tudo, estão bons, viu? Estão bons. E... O que mais que eu tinha que falar? Ah, nossas entregas. Nossas entregas são sempre de segunda-feira. Então, à medida que a gente já vai recebendo os pedidos e efetuando o pagamento, os pedidos já são enviados pra área de preparação, onde a planta já é preparada, tá? Retirado o substrato, colocado um outro, observado se o substrato está molhado ou não. Então, tudo isso. A planta já vai pra preparação pra ser enviado. Já que o nosso tempo de venda e envio é muito curto. Hoje é quarta-feira, nós vamos ter venda amanhã, que é sexta, e sábado. Domingo, a gente já está preparando essas plantas pra enviar na segunda. Então, aqui é tudo muito rápido. É um entra e sai de planta toda semana. E toda semana é esse ciclo que a gente tem feito. Então, comprou a planta, já confirma rapidinho, manda mensagem apenas uma única vez, tá? Porque, senão eu vou acabar demorando mais pra chegar até vocês, pra atender. Então, mandando uma vez, eu vou sempre atendendo as mais antigas e as recentes vão ficando sempre por último. Então, se vocês vão mandando várias vezes, vocês vão sempre ficando no recente. Então, eu demoro mais pra chegar até vocês. E, o que mais eu ia falar? Sobre o envio e tal. Acho que é isso. Acho que é isso, gente. Acho que é isso. Mas, em todo caso, vamos que vamos. Deixa eu mostrar pra vocês. Se eu lembrar mais alguma coisa, eu vou falando aí durante a preparação. Ah, o que eu estava concluindo? A minha ideia era, efetuando, vocês gostando de uma planta, já confirma se vai realmente ficar com a planta. Já fez o pedido pelo catálogo, já manda o CEP. Manda o pedido e já manda o CEP. Que daí eu já sei que é pra calcular o frete. A gente já agiliza. Porque tempo pra gente é muito precioso. O nosso tempo é muito curto. Dois dias só pra atender toda a demanda. E preparar a planta pra enviar. Então, acaba sendo muito corrido, muito apertado, tá? Então, fazendo isso, vocês já ajudam, já acelera também. Já fechou, já fez o pagamento. Já tá garantido que a planta vai pra vocês. Porque senão fica aquela na dúvida. Ah, falou o que quer, mas não confirmou. Não mandou o CEP. Aí eu tenho que estar voltando, correndo atrás de tudo de novo. Aí outra pessoa pediu, acaba vendendo. E vocês podem ficar sem. Porque eu tô trabalhando muito, gente. Pra ter essas plantas bonitas e diferentes. Nós estamos trabalhando muito com uma planta só, tá? São poucas aqui que eu tenho caixa fechada. Mais que uma caixa. Por quê? Porque muitas são realmente exclusivas. É planta que, sabe? Eles quase não dê pra ir. Então, é por isso que eu tô falando, tá? Então, tem muito pouco pra não correr risco de vocês ficarem sem. Se vocês gostarem, confirme. Já mando o CEP. Olha, eu confirmo. Vou pagar com Pix, vou pagar com cartão. Eu já envio, já fecho, já resolve pra acelerar tudo pra todo mundo. Tá bom? Gente, então vamos começar com os preços menores. Deixa eu pegar aqui, ó. Olha. Eu tô colocando, pra eu saber o que que é depois. Porque não... Essa semana a gente não tá conseguindo ir atrás de nome, de nada, tá? Então, eu tô colocando o número, olha. Essa daqui, gente, é uma... Aparentemente, é uma dorita. Só que ela é uma planta muito jovem. Não perfilou ainda, tá? Olha que cor linda. Tá bem bonita. Tá no potinho. Esse pote aqui, acho que é 11. O número dessa é 11 também, tá? Saindo 39, gente. Olha isso. Essa também tem poucas, tá? Então, 39, olha. Não é uma planta tão grande, tá? Dá pra perceber, olha aqui, pela minha altura, né? É uma planta jovem, primeira floração, tá? Então, parece ser uma dorita, parece. Essa é a número 11. Então, eu coloquei número nelas, pra hora que vocês pedirem pelo catálogo, eu já vou ver o número, eu já vou... A gente já vai mandando pra separação. Que assim não dá erro. Porque tem algumas que são até parecidas, mas não são iguais. Água. Correria que vocês não têm noção, viu? Olha, essa aqui... É a número 15. Olha que bonitinha essa Big Lip, gente. Tá bem bonitinha, olha. O labelinho é uma cor cereja, com vinho, com pink, aliás, toda estriadinha, tá? Bem bonitinha. A planta também tá aqui, ó, no pote 11. Também está saindo 39. Viu? Que preço bacana. Então, pra quem tá começando, que quer ter planta, assim, alguma planta já diferente, olha, tá num preço bom. É um presente pras mães, gente. Sem contar o presente que nós já vamos sortear, né? No domingo. Inclusive, era minha netinha que queria sortear, mas ela não vai estar aqui. Então, eu vou pedir pra minha mãe, tá? Fazer o sorteio junto comigo, com vocês aí. Olha essa, gente. Que coisa mais linda. Amarelo de fundo e vermelha por cima, ó. Tá abrindo flor. Tá em botão. Então, pote 11. Essa é a número 9. 39 também. Então, eu tô começando, gente, com as de preço menor. Bacana pra quem vai colecionar, ter plantas, assim, com cor diferentes, né? Pra tá levando na coleção. Um preço bem bacana também, olha. Essa aqui já é um rosa com branco. Um rosa bem bebê com branco. Tá uma planta que tá bem na moda. Tá lembra um pouco a Venetian Carnival. Só que essa aqui tem o labelo normal, olha. Também no pote 11. Número 16, 39. Essa aqui também, olha que linda. Olha que linda que tá. Também, olha, é uma cor vinho gordô, com a cor mais clara do labelo, com branco de fundo. Tem um bigodinho. Olha o bigodinho dela ali, que linda. Também, essa é a número 13. Também, 39. Deixa eu ver o que mais. Essa aqui também, olha gente, que linda. Tá? Essa daqui, nós já tivemos ela, mas já bem grandona, né? Planta bem formada. Olha aqui, planta linda, gente. Também, 39. Essa é a número 12. Número 12, também, 39. Essa aqui, gente, é uma... Olha que big leap bonitinha. Também é planta jovem. Tá? Tá saindo também 39. Essa aqui é a número 14. Essa eu vou segurar aqui, que eu quero comparar com a outra que eu tenho aqui pra vocês verem. Deixa eu pegar agora o que mais que eu tenho aqui. Olha aqui. Esse amarelo, gente. Esse amarelo é um amarelo bem intenso. Deixa eu ver aqui se eu consigo dar um zoom. Ele é um amarelo bem intenso com o labelo meio goiaba. Aqui embaixo tem umas... Um tonzinho de vermelho, ó. Vermelho, avermelhado, né? Mas é bem bonito também. Essa aqui é a número 10. Tá saindo 39. E agora... Agora eu vou pra 45, ó. Essa daqui já é um tamanho um pouco maior. Tá? Tá no pote 11 também, mas a planta já está maior. Olha que labelo bonito. Olha que planta bonita. Tá? Essa aqui tá saindo 45. Aí eu tenho outras de 45. Ó, essa aqui é a número 7. Essa não é uma Big Lip. Mas, se não me engano, é Zebra o nome dessa aqui. Ela é bem bonita também, gente. Olha que labelinho. Bem bonita. Também saindo 45. No pote 11 também. Aí eu tenho... Essa Big Lip. Essa é a número 2. Eu não tô falando na ordem, porque eu misturei tudo. Olha que coisa mais linda. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Hum? Muito linda. O detalhe que chama atenção bastante... Além das pintinhas que ela tem aqui, ó. Olhem em volta desse labelo. Porque a gente observa bastante as pequenas diferenças, né? Que é o que dá um charme pra planta. Deixa a planta mais rara ou não. Olha esse branco, gente, em volta. Desse labelo. Parece uma borda bem trabalhada, ó. Parece aqui, ó. Dois pezinhos aqui embaixo. Olha que coisa mais linda. Tá? Então, é uma rosa estriata com pintinhas. Essa é de número 2. Tá saindo 45. Olha o vegetal como que está. Também está no pote 11. Aí eu tenho... Essa daqui... Deixa eu ver. A número 3. Essa aqui tá saindo já 59. Olha. Que bonitinha também. Ela é mais escura um pouquinho que a outra que eu mostrei. Muito linda também, ó. A vegetal também. Pote 11 também. Essa tá 59. Olha essa aqui também. Que linda. Essa eu não lembro se é 45 ou se é 39, tá? Tem que dar uma olhadinha lá no catálogo. Eu não lembro se é... O que que é? Olha que cor bonita. Parece a... Parece a... Não, a Oxi Pot Queen. A cor, mas ela não tem a marquinha aqui do lado. Mas é bem bonito também. O labelo dela é mais avermelhado, ó. Essa aqui é a número 8. Só que eu não lembro se é 39 ou se é 45. Então, só olhando lá no catálogo. Mas pelo menos vocês já estão vendo a planta. Essa aqui também. Essa daqui... Gente, essa aqui, ó. É uma auto... É... Sabe aquela auto-wind? É ela na versão normal. Olha. Ela na versão normal. E aqui, gente, olha ela. Big Lip Trilabelo, ó. Diferença pequena de cor. Tem dela um pouquinho... Dessa aqui um pouquinho mais escura também. Olha que linda. Essa daqui estão saindo 59, tá? Essa é a número 6. Essa aqui é a número 6, que não é... Que é normal. E essa aqui é auto-wind mesmo, tá? Tá com um auto-wind, ó. Dá uma olhada aqui no... No desenho dela aqui, ó. Do labelo. Olha que lindo que é. Então é uma cor bem... Bem bacana, olha. Tem esse detalhezinho mais em rosa aqui. Pintinha essa planta aqui é linda. Olha, conforme ela vai abrindo... As flores vão mudando um pouco de tom, ó. Linda, né? Um painel fica maravilhoso. Juntar as duas assim, ó. Fica bem bonito. Muito bonito. Essa daqui... Essa eu já mostrei... Ah, não. Essa é a número 5. Olha. Detalhe também em rosa, pintadinha no... Lá embaixo no labelo, olha. Um rosa um pouco mais puxando pro... Um leve tonzinho assim, bem leve de violeta assim, meio que no meio. Que dá esse contraste na cor, ó. Não fica rosa e não fica pink e não fica lilás. Eu sei lá que cor é essa, mas é linda. Olha o detalhe branco no labelo. Então hoje eu tô com o festival de Big Leap. Bastante Big Leap, tá? E tem outras também, mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Gente, essa aqui é bonitinha. É a... É a Melion. Olha, perfumada. É a única perfumada que nós temos, tá? De folhinha pintalgada. Olha. Está no pote 9. Ela é perfumada mesmo. Essa aqui tem bastante perfume. Olha que lindo o detalhe do labelinho dela, gente. Deixa eu pegar uma flor aqui, mas é melhor. Olha dentro do labelo dela. Ela tem como se fosse aqui na base dessa pazinha do labelo, né? Uma plataforma. Mais creme, lá no fundo mais amarelo. E aqui, olha, uma cor creme meio que estriado de rosa, olha. Fica bem bonita. É uma planta linda. Planta linda pra se colecionar. Então, 59 a gente só tem um pouquinho também, não tem muita não. E agora, eu quero mostrar pra vocês, eu falei da branca, né? Deixa eu pegar uma aqui. Ó, água de novo. Olha essa big lip. O nome dessa daqui é... Ixi, não tem nome aqui. É uma big lip trilabelo albina. Se não me engano, é esse o nome dela que ela veio. Ó, ela é trilabelo. Está vendo? Pétalas. Pétalas e labelo são idênticos, são iguais. E por que ela é albina? Ela não tem nenhuma outra cor de... Outra cor atrás, a não ser branco, olha. Ela não tem nem... Nem outra cor. Às vezes tem um rosinha, né? Essa não. Essa é branca, branca, branca. É difícil a gente encontrar uma planta assim, que seja branco, branco, branco. A única coisa que ela tem aqui de... A única coisa que ela tem aqui que muda um pouquinho a cor, na realidade, está vendo aqui? Esse amarelinho, ó. São as polinhas, que são amarelinho. A hora que você sair a polinha... A planta, gente, é branca, branquíssima. Branca, branquíssima, tá? E essa aqui é trilabelo. Essa daqui é a big leap. Ó, labelo aberto. Tá vendo aqui? Big leap. Então, ela tem o lábio grande aqui aberto, ó. Essa aqui é big leap. Deixa eu tirar essa. Ó, big leap. E, ó, trilabelo. Aqui nela, vocês percebem que a forma da frente, as três pétalas daqui da frente, elas são bem parecidas, né? Então, parece o labelo, parece uma pétala, a pétala parece um labelo. Olha como é legal. E essa tem uma forma meio que de colher aqui, ó, redondinha, tá vendo? Ela não tem aquele... Esse pezinho que ela forma aqui, ó. Ó. Normalmente, a maioria das big leap são assim, como essa aqui. E não assim. Assim é mais rara, em forma de colher. Olha que linda. Bom, já falei, essa aqui tá 39, né? Número 14, ó. Que bonitinha. E essa daqui, gente, tá no pote 15. Olha o vegetal. Agora nós estamos indo pras plantas bem, bem de porte, né? Olha. Vegetal lindo, maravilhoso, no pote 15. Essa tá saindo 95. Olha a quantidade de flores que ela tem. Ainda tem botões pra abrir. 95, essa daqui. O que mais que eu tenho? Essa daqui, a semana passada, eu trouxe dela e não deu pra quem quis. Porque faltou muito e o pessoal ficou até bravo comigo. E vocês vão ficar bravos de novo. Porque eu sei que a quantidade de pessoas que querem é maior do que o que eu consegui de planta, gente. Eu consegui apenas uma caixa, tá? Com seis unidades. Então, é aquela coisa. Quem correu primeiro, pega, né? Porque senão não vai conseguir também, de novo. Olha, essa aqui eu falei que ela parece chantilly. Apesar que ela não tem ID. Ainda não conseguimos a ID dela. Olha como que ela faz um branco. Quer ver? Deixa eu pegar uma flor que tá focando melhor. Pera aí. Essa abriu agora. Tem que pegar uma que já abriu. Que já tá com a cor fixada. Olha. Não sei se vocês conseguem ver aqui na borda. Aqui, ó. Ela forma um babadinho branco. Aqui, ó. Com essa marquinha rosa em cima. É uma planta linda. Ela veio pra nós como Pharaenopsis estriata rosa. Da Big Leap. Então, tá aqui. A semana passada foi assim. E agora foi assim também. Olha. É novidade. Tá uma planta bem bonita. Aqui deve parecer que ela é em 3D, ó. Que ela tem essa nervura aqui, ó. De comprido. Planta maravilhosa, gente. Maravilhosa. Também está no pote 15. Ó. Está saindo 85. Mesmo preço da semana passada. 85. Aí eu tenho essa também de 85, olha. Que essa aqui ela veio como rosa mesmo. Rosa Big Leap. Ó. Essa também é uma planta maravilhosa. Ó. Ela no fundo tem pintinhas. Ela é um rosa com branco, né. Naquela cor que eu falei que é meio que manchada. Um rosa manchado de branco. Que é uma cor nova, né. Uma cor que... Que está bem na moda agora. Olha que linda. Bem bonita. Também só consegui uma caixa. Semana passada nós já tivemos dela também. E ficou... É... Pessoas aí aguardando. Olha. Maravilhosa. Tá? Pote 15. Tá? Tá saindo 85 também. Olha o vegetal dela. Bem bonita. Agora vamos para umas bem grandonas, gente. Olha isso aqui. Para quem gosta de planta gigante, de flor gigante, tá? Essa aqui, olha. A planta já é grande, mas não é tão grande. Tem maior que ela agora aqui. Mas a planta já é de porte grande. Tá no pote 15. Olha em arizamento. Mas a flor dela, gente. A flor dela é grande. É grande. Ó. Vou colocar minha mão aqui, ó. Ó. Perto. Ó. Palma da minha mão. Palma não. Os dedos, né. Aqui, ó. Perto da flor, para vocês terem uma noção. Minha mão é grande. Tá? Ó. Ela é grandona, gente. Eu não consigo nem colocar a mão aqui perto. Vocês viram. Deixa eu ver assim. Deixa eu tentar pegar aqui por baixo. Eu queria só que vocês entendessem o que eu estou falando. Porque ela é maravilhosa. Olha isso aqui. Gente, ela é enorme, tá? E ela é estriata com o labelo cereja. Olha isso. Cereja, não. É aquela cor groselha que eu falo. Que é a cor nossa, gente. Das nossas geração, tá? Era groselha mesmo. Então, a cor groselha. Olha que cor linda. Essa planta é linda. Olha isso. Olha isso. Magnífica. Planta única, tá? No pote 15, tá saindo 95. Essa aqui, pra quem ficou sem a semana passada, é a Taizukuana. Olha que planta maravilhosa. Não pode faltar na coleção de nenhum colecionador que coleciona palenopsis. O labelinho dela é branco, gente. É branco, branco, branco. Olha, parece uma roupa rosa com colarinho branco. De tão linda que ela é. Olha isso. Tá? Então, essa é a Taizukuana. Está no pote 12. Olha a chamada orelha de elefante, né? Porque tem as folhas grandes, largas. Tem essas nervuras no meio. Pode acontecer da planta rachar aqui no meio. Faz parte da fisiologia dela, porque ela tem essas nervuras. E falenopsis, a reserva de água dela é na folha. Diferente de uma catleia que tem um pseudobulbo. Onde armazena a água. Então, pode acontecer de rachar. Às vezes não está rachado aqui. Pode acontecer de chegar na casa de vocês e rachar no caminho. Se ela estiver bem... Vamos falar assim... Bem robusta, né? Pode acontecer isso, tá? Então, eu tenho essa Taizukuana, que é a orelha de elefante. Nesse pote. Ó. Pote 11. Primeira floração. E ela é... Essa aqui floreou precocemente, tá? Então, tá aqui. Eu tenho dessa aqui a 65. 65. É linda, né, gente? Olha. Ai, eu sou apaixonada por elas. E tenho ela, a mesma Taizukuana. Olha aqui. Olha isso aqui. Perfilada, gente. Olha. Olha isso aqui. Então, todas estão perfiladas. Eu não sei dizer quantos galhinhos, né, tem aqui em cada uma. Porque vegetal, cada um é um indivíduo. Cada um é um. Então, eu peguei uma aqui aleatória. Pra vocês verem como que ela está perfilada. Imagina isso aqui com flor tudo aberta. Tá? Imagina com todas as flores abertas. E o bom dessa planta é que ela dura muito tempo. Tá? Ela vai durar aí até 5, 6 meses. Dependendo da região. Olha aqui uma rachando a folha. Que eu falei que já começa a rachar, ó. Rachando aqui por causa da nervura. E vejam o vegetal dela, gente. Tá grande. Olha que comprido. Tá? Enraizamento também. Olha isso. Então, o vegetal dela tá grande. Orelha de elefante é grandona assim mesmo. E olha como que estão perfiladas. Ó, vou testar aqui que a minha roupa é preta. Olha pra vocês verem. Linda, né? Olha. No pote 15. Então, essa aqui está no vaso 15. Ó, o vegetal. Tá até meio que tombando as folhas. Porque elas vieram todas dentro do saco plástico. Enbaladas. Pra não quebrar, principalmente isso aqui, ó. Mas elas voltam ao normal depois essa aqui. Então, essas aqui, gente, tá saindo 98, tá? 98, olha. Maravilhosa, né? Também não tem muito. Semana do Dia das Mães. Nesse preço. Por isso que eu falei que eu não ia conseguir dar desconto no Pix. Mas vocês podem parcelar em até três vezes, tá? Corre lá, porque não é muita coisa que tem, não. O nosso WhatsApp é 19 989069617. Tá? Então, eu vou deixar fixado embaixo. Pra que vocês, quem não tem o catálogo, já solicita. Já manda o pedido com o CEP. Pra facilitar e agilizar. E essa daqui, gente, é a Marillion. Lembra que a semana passada eu falei que ela era tão bonita quanto a Taizukuana? Só que ela não é a Taizukuana. Mas ela tem, ela tem alguma coisa de descendente de Taizukuana. Olha a folha. Também tem as nervuras, folhas grandes. Ó. Veja, tá bem bacana. Mas o mais lindo dela é a cor. Olha que cor linda, intensa. Essa aqui, gente, só vieram quatro. Tá? Só vieram quatro. E essa daqui também tá no pote 15, grandona. Está 110, Marillion, tá? É a mais, de preço maior que a gente tem aqui hoje. É a Marillion. Só tem quatro. Ui, quase que eu quebro. Olha aqui uma haste, gente do céu. Olha essa planta aqui. Gente, olha isso aqui. Aqui, parece que tá encerada essa planta de tão escuro. Essa cor mesmo tá aparecendo pra vocês, olha. Com um labelinho bem... É um branco, mas não é esse branco branco. Deixa eu ver se ele aqui pega uma cor diferente. Não é um branco branco. É um branco, mas... Não é um branquíssimo. Dá uma olhada, gente, nesse... Nesse labelinho. O detalhe que ela tem aqui em cima. Olha. E o cisquinho que ela tem aqui no labelo. E esse tom aqui. É linda. Gente, essa aqui também, ela fica com as folhas bem grandes, olha. Folha bem grande. Ela perfila. Ó. Essa aqui tá perfilada já aqui. Tá saindo mais hastes aqui do lado. Ó, aqui do lado já tá saindo outra haste. Tá? Tá vindo uma outra haste aqui. Essa daqui tá como Big Leap Vinho 95. É planta única. Agora, das que eu vou falar pra vocês, todas são plantas únicas, tá? Então, comprou, acabou. E eu não sei mais se essa semana a gente vai conseguir mais alguma coisa. Semana passada eu consegui alguma coisa na sexta-feira. E essa semana eu não sei se eu vou conseguir. Olha essa daqui. Essa aqui, gente, tem registro. Essa aqui veio uma caixa. Eu tenho uma de cada. Porque veio uma caixa sortida. Então, vieram todo meia dúzia. Só que uma de cada cor. Olha. Essa daqui chama Linda Lee. Aqui ela não é creme. Ela não é branca. Ela é uma cor bem clara. Com estrias meio... Olha, veja aqui. Dá pra observar meio rosinha. Bem parecendo umas veiazinha, olha. Rosa nas pétalas, tá vendo? Gente, olha aqui. Perfila. Ó. Perfilou, perfilou. Veja o tamanho do vegetal. Bem grande. Está no pote 15 também. Raízes perfeitas. Deixa eu falar pra vocês sobre essa planta. Linda Lee é uma bióloga. Filha do professor Lee. Que ele... Nossa, ele era biólogo. Ele foi engenheiro... Engenheiro agrícola. Nossa, ele tem muitas, muitas... Ele é diplomado em várias áreas, sabe? E ele era professor na UFSCar. E a Linda também. Hoje a Linda mora nos Estados Unidos. Professor Lee já faleceu. Professor Lee é muito renomado. Tem livros escritos. A Linda também escreveu com o pai dela. Ele fez parte da Associação Brasileira de Orquidófilos, de Orquidólogos, desculpa, de Orquidólogos, do qual eu fui vice-presidente. O doutor Darli foi presidente. Eles participaram com a gente do nosso trabalho de preservação das espécies brasileiras, lá no Parque Monsenhor, em Campinas. E lá nós fizemos aquele trabalho de ensinar o pessoal a fazer reprodução na capelinha, sabe? Debaixo das árvores, que isso era possível, que era, nossa, com meio orgânico, com meio natural, que dava tudo certo. E eles vieram participar com a gente. Umas duas vezes eles vieram acompanhar a gente ali no nosso trabalho. E na inauguração do Orquidário, em 2010, eles também estiveram presente. Então, pra mim, foi uma honra muito grande. Eu ganhei o Orquídea do professor Lee naquela época. E tem o Falenopsis, inclusive, né? Ele desenvolveu, gente, uma biofábrica de falenopsis. E ele tem um livro, eu tenho um livro que eles me deram de presente, né? Muito bacana. Então, hoje ele faleceu. A Linda vive nos Estados Unidos, se não me engano. E ela continua lá na área da parte de botânica e também com cultura de tecidos, né? Acho que, se não me engano, não sei se ela dá consultoria pra alguma empresa. Não sei. Mas, assim, eu perdi o contato com ela. Então, não sei dizer pra vocês. Mas, essa planta tem o nome dela. E eu fiquei muito feliz de encontrar essa planta. E é, inclusive, uma igual que eu ganhei do Dr. Lee. Então, maravilhosa, né? Olha aqui. Então, essa planta aqui, gente, tem história. Tá? Tem história. Muito linda. 95 essa aqui também. Agora, já estamos acabando. Não estamos acabando. Olha essa, gente. Essa aqui é uma pelórica. Seria de flor grande pra média. Média pra grande, quer dizer. Ela ficou pelórica. Olha isso aqui. Tá? Olha o vegetal dela como é grande. Tá no pote 15. Tá? E tentem observar lá dentro. Opa. Não tem medo de quebrar. Olha aqui como seria, gente. Que coisa linda. Não é linda demais? Essa aqui, gente, tá 95 também. E, por último, a gigante. Essa é uma gigante, gente, de vegetal. Olha aqui o vegetal dela como é gigante. Gigantona, né? Pote 15. Raiz tá saindo tudo já pra fora. E veja essa menina. Que coisa mais linda. Hum? Opa, tô enroscando as coisas aqui nos fios. Olha quantos botões ela tem. E vejam a cor dela. Que linda. Com esse labelo, né? Aberto. Branquinho, olha. É uma planta muito bonita, né, gente? Linda, né? Também saindo 95. Tá bom? Então era isso que eu tinha pra vocês hoje. Agradeço de coração a todos que estão aqui comigo. Eu tô publicando algumas coisas também durante a semana. Da parte de cultivo e tal. Então vocês acompanham a gente aí no YouTube, tá? Que a gente vai ter sempre trazendo coisas novas pra vocês. Gente, era isso. Corram no catálogo. 19-98906-9617. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Que Deus abençoe bastante a vida de vocês. A casa de vocês. A mão de vocês. Pra que tudo aquilo que vocês tocarem. Prosterem sempre. Tá? Beijo no coração. Até mais. Até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.